O maior trapézio ali da savana Anônimo da Timuleote em casa E aí galera, firmeza? Domingão aí, ó, Henrique Minimin já foi embora já, tá ligado? Para a casa dele Tô indo aqui Tô indo aqui no shopping de um dia a assistir Harry Potter Parte 2 Eu gosto de Harry Potter Pode falar o que quiser, mas o filme é foda Efeitos especiais, história, tudo É muito bom o filme Sei que não gosta, o problema é seu Tô... Agora eu falei que eu ia no cinema, não pedi sua opinião Esse cara é cuzão, né? Então galera, é isso Tô indo agora, a câmera pode cair a qualquer momento que eu deixei ela A câmera acho que vai cair daqui a pouco Porque eu deixei ela no lugar que não vai ficar Espero eu que fique Então, tô indo com minha amiga Carol Tá? No cinema, dá um rolê Assistiu um filminho de boa, tranquilão Depois de uma semana aí Que rolou várias paradas E o Pix Rolou vários esquemas loucos aí Da hora mesmo Curtiu, deu uma risada Anônimo da Timplay, colou em casa Mito da internet E é isso, homem E é isso E aí galera, eu tô aqui no MSN aqui, ó Conversando com a gata Ela é muito linda, velho Eu acho que eu tô apaixonado É sério Eu conheci ela agora Ela me adicionou no MSN no Twitter E ela acompanha os vídeos e tal E eu vou filmar ela aqui Vou pedir pra ela dar um tchau Dá um tchau aí Olha como ela é linda, velho Muito gatinha, né? Então Daí, tamo aí conversando já É duas horas da manhã Doze e vinte já E meu A mina é incrível, velho É muito gata Pena que é palmeirense Mas enfim Nem toda mulher é perfeita, né, velho Infelizmente Ó, um beijo pra você então Você é da hora, viu? Gostei de você E a gente se fala E a gente vai fazer aquele rolê aqui Você me prometeu A gente vai filmar o dia inteiro, tá bom? Então é nice Um beijo Eu tenho medo disso Vocês não acreditam Puta que pariu, né? Três meses da manhã Esse cachorro desgraçado Vai ficar fazendo isso, mano Dá uma medo, mano Vou apresentar pra vocês aqui O maior trapézio da savana Aê, galera Tô atrasado pro trampo Acordei agora Eu entro às onze Já é onze e quinze Legal isso, né? Legal isso, né? Nossa, mano Ó meu pijama Gosto É isso aí Tô aqui com o meu irmão Essa mula paralítica Hoje vou mandar de skate Campo Limpo Olha o tempo Como tá nublado, amizade Tomara que no caminho aí Não chova, né, mano? Pois se chover Vai moer o rolê E se moer o rolê A gente vai se fuder Olha, se liga nessa A pista aqui, ó Pública Não pode andar de skate Na pista pública Porque tá tendo um evento Aqui fora Então vamos fumar pedra Aqui fora Que eu acho que nem vai passar Vou fazer o que, né, mano? A pista tá lá Não pode andar lá Porque é perigoso Machucar alguém aqui E aqui pode andar E aqui pode andar Dá pra entender isso aí? É, meu irmão É tudo ao contrário É tudo ao contrário É o incentivo ao esporte Olha o cadeadão lá, ó O vídeo se tiver alguém Ficou no pedra ali Alguém vai lá Ele falou que tava vendendo Até essa erva ali na frente Tá, tá vendendo bebida alcoólica ali, mano Esse cara tá vendendo bebida alcoólica, John Nós vem no templo aqui O bagulho não há Tinha da aventura dos jogos Tava saindo uma briga aqui, ó Seu mundo quebra-pau aqui, mano Ninguém se parou Só fiquei incentivando, só Tamo aqui, aí, meu irmão Escutando um rap universitário Cês viram? Onde cê viu isso aqui? MC agora é rap universitário Mano lá, um Joe lá Da cena do rap Falou isso? Falou O Joe Jackson Cinco coisas você não sabe sobre mim Deixa eu ver Tá difícil falar essa Porque eu... Minha vida é uma merda, viu? Deixa eu ver Você já deu cu Não, essa todo mundo já sabe Então, vamos lá Cinco coisas Pera aí Quando eu era pequeno Eu gostava... Nossa, é muito escroto, mano Eu vou tentar até escanear essa foto Quando eu era pequeno Eu gostava de rodeio Eu já cheguei a narrar alguns rodeios Quando eu era pequeno Mas pequeno eu digo tipo Oito, nove anos Eu vou tentar colocar uma foto escrota aí pra vocês verem Se liga Bem, essa foi a primeira coisa A segunda, cara A segunda coisa Deixa eu ver já, mano A segunda coisa Vocês não sabem sobre mim Quando eu era muito pequeno Minha mãe pegou eu comendo merda No banho Comendo merda Do nada, assim Eu experimentei merda Minha mãe ficou Muito louca E... Segunda coisa Vocês não sabem sobre mim Quando eu era pequeno eu comi merda Terceira coisa Que você não sabe sobre mim Eu não uso drogas, galera Todo mundo pensa que eu sou drogado Que eu apareço com o olho vermelho Na filmagem Mas eu tenho um problema Num olho chamado Motherfucker house Que eu não sei o nome Da doença que eu tenho no olho Mas não é uma doença É tipo esse bagulho aqui, ó E deixa meu olho muito vermelho Mas eu não uso drogas Eu bebo pra caralho Mas drogas eu não tenho nada Contra quem fuma Porque eu tenho muitos amigos fumantes Mas foda-se Eu não uso drogas Terceira coisa Que você não sabe sobre mim Vamos lá Quarta coisa Eu não sou rico Muita gente pensa que eu sou boy, cara Eu não sou rico, velho A minha vida de verdade É se vocês veem Eu trabalhando com meu pai No restaurante Eu não tenho culpa Que eu gasto o dinheiro Que eu ganho Com coisas idiotas Tipo balada Bebida E é isso, cara Eu pago um carnê do meu carro Em 60 parcelas Tudo que tem aqui no meu quarto Foi parcelado também Várias vezes Eu demorei tipo 2 anos Pra pagar essa TV Esse notebook eu comprei Com o dinheiro que eu Que eu recebi de um trampo E é isso Quinta e última coisa Que vocês não sabem sobre mim Eu nunca consegui trabalhar Um ano Em uma empresa Eu sempre trabalhei 3 meses 2 meses Eu sempre odiei trabalhar Mas eu acho que qualquer pessoa Deia trabalhar Você só trabalha pra ganhar dinheiro E você já percebeu Como é difícil ter dinheiro? Eu acho que é a coisa mais difícil Você arrumar na vida, cara Se você quer arrumar AIDS Você sai como uma puta Com AIDS e arruma AIDS Se você quer pegar Sei lá Qualquer doença Você vai lá e arruma a doença Mas quando você arruma dinheiro Cara, é muito difícil Você não sai na rua E arruma dinheiro Só se roubar alguém É isso Essas são as 5 coisas Que você não sabe sobre mim Que eu contei agora pra vocês E agora vocês sabem tudo Sobre minha vida Esse é meu mundo Essa é minha vida E essas são as 5 coisas Que você não sabia sobre mim E agora vocês são as 5 coisas E agora vocês sabem Obrigado.